A menina de 7 anos foi morta por um cachorro da raça Rottweiler, que era criado pela própria família. O cachorro da raça Rottweiler está em observação no canil municipal de Foz do Iguaçu. O animal, que pesa 40 quilos, atacou ontem no fim da tarde a menina Jéssica Barbarossa Ramos, de 7 anos. Ela estava sozinha na casa do avô e da mãe, quando foi surpreendida pelo cachorro no quintal. Os gritos foram ouvidos pelos vizinhos. Muita criança a gente achava que estava brincando. Jéssica levou várias mordidas por todo o corpo, principalmente na cabeça e no pescoço. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. No velório, ninguém da família quis comentar o que aconteceu. A polícia deve abrir inquérito para apurar se houve negligência. Para o veterinário responsável pelo canil municipal, é preciso cuidado com algumas raças de cachorros, como o Rottweiler, mesmo que os animais estejam acostumados com os donos. Eles podem, em determinado momento, em determinado dia, se tornarem agressivos. E, pela força que eles têm, pelo porte avantajado, causar graves lesões, ou até mesmo, nesse caso, nessa fatalidade, causar uma morte. Segundo o veterinário, o Rottweiler vai ficar 10 dias em observação e depois será sacrificado. Música 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 Música